Eu vou passar o meu parâmetro Tudo bom né Eu vou passar o meu lado Did you feel love In the dark side In the rain I'm afraid I'm in the saddest I wanna see you A rock you're coming In the dark Where are you now Tu é doido, irmão. E aí, vamos lá. O que é isso?